Tem aumentado o número de acidentes de trânsito aqui no município e em cidades vizinhas e para piorar ainda mais a situação, o socorro às vítimas fica um pouco mais demorado. Um dos motivos é o problema das ligações telefônicas falsas que a Central Regional das Urgências do Lago de Tucruí vem sofrendo. Rodrigo Gasparelli, coordenador-geral da Central Regional das Urgências do Lago de Tucruí, explica que, segundo os dados, são registrados em média quatro acidentes automobilísticos por dia. A gente teve um aumento de forma até substancial na questão das ocorrências tanto do atendimento do SAMU quanto do atendimento da ambulância social que cobre o município de Tucruí. Para o coordenador, um problema preocupante é ocasionado pela falta de conscientização de muitas pessoas que está relacionado com as ligações telefônicas falsas. Infelizmente, o índice de trote é muito alto na Central. A gente tem a média hoje de 50 trotes dia. Então, são pessoas que ocupam a linha do 9-2, consequentemente, pessoas que necessariamente precisariam do atendimento não conseguem fazer o contato com o serviço. Então, como eu te falei, a gente está dando a média hoje de 50 trotes dia. Daí surge a necessidade dos atendentes da Central obter algumas informações consideradas obrigatórias ao ser solicitado qualquer tipo de atendimento de emergência e urgência. É por isso que a gente acaba sendo, às vezes, um pouco chato. Porque, necessariamente, e até por fins de protocolo do Ministério da Saúde, eu tenho que munir a equipe de algumas informações para poder deliberar a saída da ambulância. Então, perguntas como quem está solicitando, o endereço da ocorrência, a situação do paciente, são importantes para a equipe saber se, de fato, essa ocorrência existe e se ela é uma ocorrência do serviço do SAMU ou da ambulância social para, aí sim, desprender um veículo para poder ir atender esse paciente. A central localizada aqui em Tucuruí atende seis municípios da região do Lago. Além do SAMU, existe a ambulância social que realiza atendimentos. Bom, a ambulância social é aquela ambulância que se destina a atendimento a pacientes que não requer risco nenhum de vida. É um paciente com febre branda, diarreia, esse tipo de atendimento. O SAMU, ele pega atendimentos de maior complexidade, como acidentes, que é o nosso grande carro-chefe hoje, infelizmente. Tem gente mesmo que gosta de brincar com coisa séria. Para os que costumam fazer esse tipo de trote, saiba que essa atitude não tem graça nenhuma. E que Deus o livre um dia você, um parente, um amigo precisar de verdade desse socorro. É sempre bom refletir. E aí...